Música Meu nome é Thiago Bavo, trabalho como analista político do SEIRI, que é o Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. Nós somos uma consultoria que presta serviço para as empresas brasileiras que buscam ampliar seus negócios para mercados estrangeiros. Também nós prestamos serviço para as empresas estrangeiras que buscam adentrar no mercado brasileiro. E além disso, nós prestamos alguns serviços para o setor mais governamental, ajudando políticos e algumas pequenas cidades em expandir suas relações com outros países na busca de uma melhor condição. Música Bom, dentro do SEIRI, minha principal responsabilidade é coordenar um grupo de consultores que estão preocupados com as relações Brasil-Europa como um todo. E a minha grande especialidade, um projeto mais pessoal que eu tenho, é em relação a aprimorar as relações comerciais entre o Brasil e os países nórdicos. Dentro do nosso projeto de relacionamento com as empresas dos países nórdicos, obviamente a Suécia tem um papel mais importante com o mercado brasileiro, mas o mercado dinamarquês é o segundo mercado mais importante, é o mercado em constante expansão. De 2008 para cá, teve um aumento de 50% das relações comerciais, que é algo muito positivo. Música É importante que haja uma aproximação muito forte entre os dois países, em todos os seus âmbitos possíveis, em relações políticas, em relações econômicas, em relações comerciais, não é muito mais das empresas, em relações culturais, qualquer tipo de percepção negativa que possa haver de um lado ou de outro, pode ser minimizado, aproximando as empresas, aproximando as culturas. E isso, o resultado, consequência lógica disso, é o crescimento das relações comerciais entre os dois países. O que a gente não pode esquecer é que o Brasil é um país em desenvolvimento, ou como hoje nós chamamos de um país emergente. Embora as oportunidades sejam maravilhosas, em abundância, e tem algumas dificuldades políticas, econômicas, estruturais, que ainda necessitam de uma certa demanda política, para que possa aumentar os fluxos de comércio, tanto com os outros países do mundo, como principalmente com a Dinamarca também. Música Nós temos uma burocracia ainda que atrasa os portos, questão das estradas, toda essa questão logística é muito prejudicada, mas nós também já vemos, ao mesmo tempo, indícios de soluções, então nós tivemos recentemente a aprovação da modernização dos portos, isso é muito positivo para o comércio internacional. Música Eu acho que falta uma ação em duas frentes, tanto uma cooperação feita no âmbito governamental, tanto uma cooperação feita no âmbito mais privado, no sentido de empresas privadas, do setor privado. Então, é importante aproximar os dois países, em todos os seus aspectos possíveis, governamentais, políticos, econômicos, culturais e empresariais. Então, é muito comum nós vermos comitivas de empresários, ou brasileiros, ou dinamarqueses, se encontrando como parte de um encontro maior feito pelos governos. Eu acho que faltaria um pouco a iniciativa privada promovendo esse tipo de encontro. É necessário que a percepção de ambas as partes seja uma percepção positiva, porque qualquer dúvida referente à cultura, à língua, isso pode travar um pouco a realização do negócio. Então, é importante que haja sempre um avanço, no sentido de conhecer um pouco a cultura de cada país, conhecer um pouco o povo, conhecer um pouco da região, porque isso é um facilitador dos negócios. Isso é um aspecto importante. Essa iniciativa é muito importante, ela acaba sendo uma consequência de um acordo assinado entre os dois países em 2011. O acordo de 2011, na verdade, a preocupação maior dele era em relação às oportunidades de negócios provenientes dos dois grandes eventos esportivos que o Brasil irá sediar, a Copa do Mundo agora em 2014 e as Olimpíadas em 2016, que obviamente são eventos que irão trazer um leque de investimentos, uma visibilidade muito forte para o Brasil, o que é muito bom para os negócios. Então, as oportunidades acabam não sendo limitadas aos dois eventos esportivos e o que esses eventos demandam. Esses eventos vão ser importantes pelo crescimento econômico que eles vão gerar no país. Nós já temos oportunidade em infraestrutura, que seria o, digamos, o grande motor, mas eu vejo a Dinamarca muito importante, o papel dela no sentido de trazer uma mão de obra muito qualificada, de soluções sustentáveis, de uma alta tecnologia, até, por exemplo, uma coisa que começa aqui em São Paulo e vai ser muito importante, que são as ciclovias. Então, o gerenciamento dessas ciclovias, isso é muito importante. Hoje, em São Paulo, é um know-how que a Dinamarca, como conhecemos, já tem isso. Então, você tem alguns pontos importantes. A retração do mercado interno de muitos países desenvolvidos e o constante crescimento do mercado interno de países emergentes, onde o Brasil se insere. Além disso, você tem o Brasil como, digamos, o grande player aqui na América do Sul. Então, o Brasil acaba sendo considerado a porta de entrada aos mercados do Mercosul e, além disso, os demais países da América do Sul. Então, o Brasil, além de proporcionar um mercado consumidor muito forte, devido ao seu papel político dentro da América Latina, ele também vira uma bela de uma ponte aos demais mercados. É importante você sempre ter isso em mente, sempre você procurar uma mão de obra especializada no sentido de aprimorar esse comércio internacional. O Brasil está projetando muito bem o seu poder em um cenário internacional. Isso é muito importante. A recente eleição do diplomata brasileiro para o EMC é uma forma de nós vermos essa projeção do Brasil. O papel dos BRICS é muito importante, essa nova polarização de um poder que sai um pouco desse foco dos países desenvolvidos é muito importante. O Brasil está demonstrando que tem capacidade política de resolver seus problemas internos. Então, eu acredito que nos próximos 5, 10 anos as previsões são totalmente positivas. Para o desenvolvimento do Brasil, isso obviamente está relacionado ao crescimento do comércio internacional. E é essencial o papel de empresas estrangeiras aqui nesse país para fazer parte desse crescimento. Obrigado. Obrigado.